A ideia do workshop é fazer com que o usuário melhore a qualidade de fotos e vídeos nas redes sociais. Então, com a minha experiência de mais de 20 anos como repórter de TV, eu ensino algumas técnicas para falar para a câmera, alguns macetes de conteúdo para você não ficar se repetindo. A gente também fala sobre enquadramento, sobre luz. Ele vale para qualquer área, mesmo que você não trabalhe com turismo ou com gastronomia, você quer bombar seu Insta Stories e seu feed, né? Então, vale muito a pena. Essa é a primeira vez que a gente reúne foto e vídeo em um só workshop. A Renata falando de vídeo, que ela tem um tremendo domínio no assunto. E eu falando de foto, que fala não só sobre gastronomia, mas sobre retrato, paisagem, arquitetura, lifestyle. É uma oportunidade única de juntar tudo isso em uma tendência que é inevitável a gente não falar sobre isso junto hoje em dia. Eu acho que vai ser muito bacana e vale a pena participar. Eu estou saindo aqui hoje realizada, super feliz, porque a partir de agora eu vou conseguir unir a minha profissão com o desejo também de conhecer outros países, que eu também peguei muito isso hoje aqui da Renata. Então, assim, perdi um pouco também a minha timidez, que eu tenho, eu sou muito tímida, e vencer esse desafio da timidez e começar a gravar mais vídeos e poder postar mais as minhas fotos, até as fotos do meu trabalho e das minhas próximas viagens também. Minha Unis Minata arrebenta nisso, e foi muito importante para mim, para eu fazer isso nas minhas mídias sociais como empresa e também nas minhas mídias sociais pessoais, porque eu acho que todo mundo hoje está na mídia social, está todo mundo gerando conteúdo, e eu acho muito importante a gente ter essa curadoria, e eu gostei muito, super indico. Hoje, já no meu stories, já mostro um monte de coisas que eu aprendi, que já foi, achei muito legal poder compartilhar, aprender e já começar a exercitar, já estou na prática. Quando a gente tem uma pessoa que a gente admira muito, a gente tem que ficar pertinho dela e ver o que ela está fazendo legal, o que a gente quer fazer também. Aprendi muita coisa de foto, de aplicativos, de elegância na hora de postar, de consistência. Então, assim, foi uma experiência bacanérrima. Adorei! Olha, o workshop foi maravilhoso, foi leve, alegre, como tudo que a Renata faz, mas com aquele conteúdo que realmente faz a diferença. Tchau, tchau!